Eu sou o canibé, meu nome é canibé, sou colorido e divertido, eu sou o canibé Ami o canibé, canino canibé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o canibé Uou, canibé, 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 canibé Deixa a tensão na dança, assim que se balança, mexe e mexe pra mostrar que pop Veja que dança louco, pule com toda força, passa com a loucura na festa pop Eu sou o canibé, meu nome é canibé, sou colorido e divertido, eu sou o canibé Ami o canibé, canino canibé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o canibé Ah, ah, o Gam security amigo, ah, ah, o Gam security amigo, ah, o Gam security amigo, vem cantar comigo Gami, 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 Gami Bam Gami, 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 guys Barbara Gamidasa, chacoalhando a dança Venha comigo pra essa festa, pop No suzo de sanguíndia, me dança o Clockibundo Samba Com seu sorriso, andando nesta festa, pop Eu sou o Gamibé Meu nome é Gamibé Sou escolureira, divertida, sou Gamibé A minha...? Gami no Gamibé Com cada dança e me balança, eu sou o Gamibé Olha o passo que eu faço Vem dançar Rani Pera Oh, 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 oh Eu sou o Máximo Eu sou Rani Pera Vem is CT With us Can-AAAA Can-Can-Can-Can-Can-Can, Can-Can-B Her viel All fracas o